Bom dia pessoal, beleza? Se inscreva no canal que não é inscrito, bora para mais um vídeo pessoal. Faz um dia começando pessoal, levando que a gente tem vídeo todos os dias ou quase, então ativa as notificações para vocês não perderem, beleza? Agora para cima, hein? Deu tempo! O Camaro! Boa aí! Boa aí! Tá escuro, hein mano? Fogo logo amanhece! Tchau! 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 Será que a gente vai pegar o nascer do sol pessoal? Ou não? Tchau! 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 esse horário aqui ó de manhã nem tanto né porque tá clareando agora quando está escurecendo e são dos motivos para chegar cedo no trabalho e ir embora no horário e eu adianto as coisas entendeu dá para mim embora tranquilo ó Canselere acion mais aqui ó. Muita carreta hoje, mano Sempre agradece, rapaziada Tô com o aparelho, mano Tô com o aparelho móvel aqui, mano, na boca Tá foda até pra falar, velho Tô com o aparelho Tô com o aparelho Ah, eu quero deixar um abraço aí, mano Pro casal de amigo meu, mano Cleito e Dani Acompanha meu canal direto aí, mano Muito obrigado, de coração, mano Sei que o vídeo é um pouco longo, mas Eu ainda corto um pouco, hein, mano Alguns trechos eu corto Porque se eu deixasse todo Ia dar mais de uma hora Ontem mesmo, voltando pra casa, deu uma hora de vídeo Que é o vídeo anterior aí Provavelmente não vai ser uma hora, né, completa Vai ser um tempo grande aí Beblinha tá foda hoje, hein É, rapaziada E essa tá a nossa motinha aqui, ó Como é que ela tá Olha aí Motorzinho feito Tá zero, hein, mano Motinha tá zero Tá aí, ó Tá o pelo, hein, mano Botuca tá zero, velho Isso é louco Não tem nem o que falar Tá andando bem Não tá dando nem vontade de 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 trocar, mano Sério, mesmo Porque Tá andando tão bem É uma pena ela Ela ser baixa de cilindrada, tá ligado Do jeito que ela tá aqui O Richard fez um trabalho Excepcional, mano Excepcional mesmo De verdade A Beblinha tá forte, hein, mano Resumo da viagem hoje É essa né Vindo aí, mano E a única coisa que vai faltar trocar, rapaziada É o alarme Que o alarme eu vou deixar por enquanto Né Vou esperar mais um pouco Porque Mano, é muita conta, velho Muita, muita, muita mesmo Gastei Foi muito dinheiro pra arrumar essa moto, mano Não foi barato Mas é assim mesmo, né Mas é assim mesmo, né Não foi barato Mas é assim mesmo, né Não foi barato Mas é assim mesmo, né E aí E aí Mano, por favor, mano Não foi barato E aí E aí Se inscreva no canal Aqui já não tem tanta neblina Vamos atrás de uma neblina Parece que vai ser só ali Se inscreva no canal E agora aqui tá um pouco mais frio pessoal Eu não tô sentindo tanto frio Tá frio, mas eu não tô sentindo tanto Por conta da capa que eu tô usando Tô usando uma capa aqui que ela é muito boa O problema dela é que ela é fina Contrapartida né Por um lado é bom, por outro lado é ruim A outra capa que eu tinha era muito Era muito grossa Pra parecer aqueles Aquelas lonas, sabe? Então ficava ruim pra você se mexer Essa daqui não, essa daqui já é mais tranquila É uma capa nova Da Califórnia O único problema é que ela rasgou aqui Então tipo Por ser fino é mais fácil de rasgar E o zíper dela Na barra da calça É muito pequeno E é muito ruim Mas fica enganchando toda hora Tanto é que esse lado aqui tá enganchado E eu não consigo destravar mais Mas fora isso É muito boa a capa A capa é muito boa Seca rápido Quando você pega uma chuva Ela vaza um pouco Porém não é muito Tem que ter uma chuva muito Mas muito forte mesmo Pra ela poder vazar E ela seca rápido É instantâneo É estilo aquele pano Que você molha Aqueles panos de esporte Que molha E já já seca Eu não esqueci o nome do pano É tipo Como se fosse impermeável, né? Ele já bate e escorre É uma capa muito boa, rapaziada Vamos ver qual que é Que a cegonha tá levando Qual que é os carros Vamos ver Tô vendo o Nivus daqui Esse carro é bonito, rapaziada Eu ainda vou ter um carro desse, mano Nivus é um carro foda, mano Eu ainda vou ter uma Eu ainda vou ter uma Tô vendo o meu carro E aí o cara nem deu certo tá mano já entrou aqui ó e já bem que eu tava longe doideira né rapaziada aqui ó a carreta tá saindo já sai da faixa para entrar E aí Vamos lá. Estamos chegando, hein? Nossa viagem diária. Aqueles que falam... Estão pensando que é sorte. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Chegamos, graças a Deus. Um pouco perigoso hoje, né, por conta da neblina, mas tudo ok. Um pouco perigoso. 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 Manobra de moto. Rapaziada que falou pra mim lá do trampo. Fechou, galera. É nóis então, hein. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.